Música Música Só com ele vai nascer E poeira vai sumir Olha a rei vai nascer Olha a rei 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 Isso é fome do acordeão ao vivo. Bora um pouquinho, mas aqui a gente brasileiro tem aquela força aí. É a mensagem do acordeão, hein, senhoras e senhores. Tudo misturado aí. Nóis. Vai, Alexandre, vai, Alexandre, vai, Alexandre. Faz o comerão, faz o meio. Oi, oi, ei, negócio bom, meu amigo Cíterana, meu amigo Alex. Vamos, soninho. E aí